Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de agradecer a você que já é inscrito em nosso canal e gostaria de pedir também a você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, assim você estará nos incentivando a trazer novos vídeos. É hoje 9 de maio de 2023, vou estar mostrando para vocês aqui uma área de cacau minha, a qual eu vinha cuidando dela com todo carinho, mas janeiro, fevereiro desse ano, sofri muito aqui com alagamentos, com as enchentes, e perdi muitos pés de cacau. É quase desistir dessa área de cacau, mas devido a muitos amigos aí ter incentivado aí para que não desistisse, resolvi estar cuidando novamente aí, e hoje a gente está replantando essa área. Eu vou estar mostrando aqui a quantidade de mudas que pegou, cada carreira, né? Olha para vocês verem, não foram poucas as mudas, tem carreira aqui que pegou aproximadamente aí 50 mudas, carreira com 100 pés de cacau pegou aí 50 mudas. Aqui é o galho, né, os galhos aí dos pés velhos, que a gente cortou, foram eliminados, tivemos que arrancar onde tinha um pé que morreu, né, e plantar aí uma nova muda. É, graças a Deus, hoje, deu nublado, muito bom aí para o plantio. Vocês sabem que a muda, ela sofre muito aí, né, tirando ela do viveiro, com o transporte, e também é a mudança aí, né, de temperatura, lá no viveiro, ela é acostumada com sombrite aqui, vem direto aí para o tempo, mas ficaram muito bem plantadas. Olha para vocês verem a quantidade aí de mudas por carreira. Igual eu falei, teve carreira aqui que pegou 50 mudas. E não vou desistir, né, devido aí os amigos terem me incentivado aí. E a gente não pode desistir aí com a primeira luta, né. Plantei aqui novamente e pedi a Deus aí para que dê tudo certo. Na verdade, a primeira vez que me acontece aí, essa área pessoal ficou toda debaixo da água, aproximadamente aí uns 40 dias. Eu achava que ia morrer tudo, não ia sobrar pé nenhum. Mas graças a Deus, acredito que morreu aí uns 400 pés, numa área aí de 2 mil pés. Então ainda está de bom tamanho, né. Replantando aí, vou estar reabrindo uma vala que tinha aqui ao lado. Ela entupiu bastante e devido a isso aí, o vacilo da gente aí ocorreu de estar lagando essa áreazinha de cacau. É como eu disse, primeira vez que acontece isso, nunca aconteceu de tanta chuva assim e alagar essa área aqui. Mas tudo tem a primeira vez, né. E é isso aí, tocar o barco, torcer para que tudo dê certo. E trabalhar aí para formar o cacau aí novamente. Como vocês podem ver, eu estava formado. Agora para frente seria só colher. Mas voltei aí a estaca zero. Mas não vão reclamar não. Regaçar as mangas, tocar o barco, como eu disse. E pedir a Deus aí para que dê tudo certo. Portanto, essas mudas aqui, pessoal, são umas mudas que não são enxertadas. Aqui com 90, 120 dias, a gente vai estar fazendo aí a enxertia nelas. Dá uma economizada, né. Ficar aí um pouco mais barato, porque a muda enxertada não é fácil não. Está muito caro. Muda muito bonita, como vocês podem ver. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso vídeo. Pedir mais uma vez aí, se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.